Olha o exalta aí! Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo, você não deu resposta não Tudo bem de agora e outro também E você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse não, eu estaria aqui Não, 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 não Tá vendo aquela rua que vinha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Nem se compara ao seu Não, 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 não Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai encontrar A sua vida inteira da noite pro dia Te filmando eu tava quieto no meu canto